Nesse bloco nós mostramos casos de acidentes de trânsito, vários, dois deles fatais, que aconteceram na região do Vale do Jamari. Agora vamos trazer uma estatística apresentada pelo governo de Rondônia do levantamento de casos registrados e comparativo entre 2022 e 2023. Pasme, o número de ocorrências passa de 30 mil. Em Rondônia, mais de 31 mil acidentes com veículos foram registrados em 2023. Os dados são analisados diariamente pela coordenação do Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Acidente do Departamento Estadual de Trânsito. A gente identifica quais são os fatores de risco de cada cidade, então a gente coloca que tipo de colisão mais acontece, qual é o tipo de veículos que mais se envolve em sinistro, qual é a região, qual é o local da cidade que mais acontece sinistro, para que com essas informações a gente consiga produzir soluções para poder melhorar a segurança viária dos municípios. O Anuário Estatístico de Sinistros de Trânsito aponta ainda que as colisões transversais, lateral e traseira, estão entre os principais registros. Na imensa maioria das vezes, nos cruzamentos. Via 1, via 2, chega na esquina, acontece esse cruzamento. E os motivos a gente faz esse levantamento também, para identificar se é problema de sinalização, se é obstrução da via, problema com estacionamento. 1.194.388 veículos estão registrados em Rondônia. A maior parte deles é de motocicletas, que também é o tipo de veículo com maior índice de sinistros. Já a falta de atenção e a desobediência à sinalização por parte dos condutores, ainda são as principais causas de acidentes. Então a gente tem a nossa educação para o trânsito, fazendo ações educativas em escolas, cruzamentos. A gente até identifica quais são os pontos em algumas cidades que são mais endêmicos, através dos nossos relatórios. Para eles vão lá fazer ações educativas. A gente tem a parte de fiscalização também, com blitz, a lei seca e tudo, que é um outro elemento do sistema. E a gente tem também a nossa parte de engenharia de tráfego. A gente desenvolve projetos baseados nesses dados estatísticos do Anuário. No ranking de sinistros de trânsito, em 2023, a capital do estado lidera com 6.363 registros. Em seguida, a cidade de Jiparaná, com 1.695, Vilhena, com 1.489, Ariquemes, com 1.280 e Cacoal, com 1.260 registros de sinistros. A gente identifica os fatores de risco dentro de cada cidade e a gente projeta para essas cidades um projeto exclusivo para elas. De acordo com as características dessa cidade. Ingerência, imprudência, imperícia, negligência. Esses têm sido os principais vilões no trânsito. E a vítima pode ser você. Nosso maior patrimônio não é o carro que a gente tem ou adquire ou a casa. É a nossa vida. É a integridade física. Então, meu irmão, quando estiver dirigindo, veja essa estatística. Passando de 31 mil casos só num ano, são muitos. Nós estamos falando de milhares de casos de acidentes. E boa parte deles teve alguém com uma sequela. Ou uma família enlutada. Como hoje mostramos dois casos de vítimas fatais. Então, é importante que você dirija para si e para os outros. E principalmente, condutor de veículos de duas rodas. Mesmo que você esteja na razão, no acidente de trânsito, motoqueiro ou passageiro da moto, são vítimas iminentes. Lesões graves, dilacerações, fraturas ou acidentes fatais. Ontem, tive informações de que tem um paciente há 70 dias aguardando uma cirurgia de trauma. E ele não é o único. Infelizmente.